É o seguinte, vou ter que sair agora Agora vou ir ao banco pra começar o vlog um pouco rápido Porque tenho que sair, já devia estar na rua Mas enfim, tô ainda em casa Como é que é família? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu resolvi mostrar um pouco da minha vida Se bem que minha vida é desinteressante Mas eu acho que algum de vocês gostaria de saber muito sobre a minha vida Meu irmão, não sei por que que apareceu Meu irmão, quer dizer o que? Vai dormir, tá? Só quer dizer aparecer no vídeo, né? Vocês mesmo? Arruma Hoje, nesse dia que eu tô gravando esse vídeo É terça-feira, terça-feira, dia de trabalho, dia de quim E as pessoas estão a sair na rua E provavelmente muitos de vocês que me seguem São manuteramente estrangeiros e não sabem Aqui em Angola, as pessoas já podem sair na rua E estamos em pleno estado de calamidade Então não se assuste se você ver muitas pessoas aqui na rua Eu já preparei, já tô aqui com a minha máscara É só colocar aqui e eu posso sair Meu, é isso aí Pessoas na rua Estarem fazendo os seus ganha-paus Tá muito cheio já agora E é bonito também, meu Deus E é muito bonito Então é o seguinte Eu como não saio sozinho Vou ter que ir na casa do Ajuarai Vamos ir ao banco Então é isso Vou filmar mais um pouco aqui pra vocês Que me pedem muito vlog Tem muita gente que chegou agora no canal Pede muito vlog Então aí, pra postar um vlog aqui pra vocês Deixe seu like pra me ajudar muito Me siga nas redes sociais Batista Virana é o meu nome lá E é isso aí Boa pro vídeo O vídeo já começou Meu outfit de hoje Eu não sei falar até hoje Meu outfit Chinelo Essa calça aqui da Adidas Adidas patrocina nós E essa camisa aqui sem marca Fuego Olha, agora eu tô preparado Com a minha máscara aqui Vocês que estão em casa Usem máscara sempre que saírem de casa Olha só Provavelmente agora vocês nem vão me entender Porque eu tô de máscara Então vai ser difícil me entender Vou tentar dublar aqui Pra ver se vocês vão tentar me entender A máscara Eu ia sair sem máscara Eu ia sair agora com máscara Eu ia sair agora com máscara Ainda vou colocar pra ver como é que fica É de leopardo Tá em seguida Provavelmente vocês não estão conseguindo me ouvir Nem quero levantar muito a câmera Tão vergonha Tão me olhar Tão vergonha agora Tão me olhar Ai vida Meu Vemos agora no Quero Vemos ir ao Banco Eu fui o Ali Pra falar bem Vemos ao supermercado Quero Pra vir ao Banco Atlântico Pra vir tratar o que nós queremos tratar Porque não tem mais nenhum banco angolano Ainda dá pra tratar o que nós queremos tratar Bonito Esse moço bonito Avatar, meu Deus Olha, se eu não tá consegui falar muito bem Por causa da máscara Porque eu tenho que usar a mesma máscara Por causa da pandemia e tudo mais Olha só Já tô aqui em casa Não propriamente da minha casa Mas toda a casa do Ajai Saímos do banco Não pude filmar lá Porque não é permitido filmar no local Então não consegui filmar mesmo nada Me desculpem por isso Mas o que nós fomos fazer lá Infelizmente não consegui fazer Porque não tinha sinal E eles falaram que nós podemos fazer aqui Pela internet e aqui em casa mesmo Então vamos tentar fazer o que nós queremos fazer Lá no banco Aqui em casa Só se tem o que esperar Talha vou ir lá amanhã Pra ver se tem mais sinal Tem o mesmo que fazer Isso que eu quero fazer Outro dia Vamos dizer agora não quero E continuar com a nossa saga do Vai no banco pra tratar alguma coisa Não sei se vamos conseguir fazer o negócio hoje E hoje vou tentar filmar Porque da última vez não deu pra filmar dentro Vou tentar filmar, tá bom? Olha pessoal Finalmente consegui tratar o que era pra tratar Falaram que não tinha sinal Hoje é outro dia Hoje se passaram tipo Uma semana depois que eu fui lá E nessa semana que eu fui Consegui tratar o que era pra tratar E eu não vou começar a falar O que era pra tratar O que era pra tratar E vocês saberem o que eu realmente fui tratar Eu fui tratar uma conta internacional Pra mim poder ganhar o meu dinheiro aqui Do AdSense Porque eu agora Já quero ficar rico Fui tratar simplesmente esse papel aqui Não, tá aqui tá muito sujo Espera ali Tá muito sujo Vou arrumar Espera ali O que eu fui tratar foi simplesmente esse documento aqui Que eu não posso mostrar muita coisa Mas eu fui tratar esse documento aqui Tratado esse documento Eu fui 8 horas E saí de lá 12 horas Porque demora muito pra tratar E também tem vila Tem muita bicha E tudo mais Olha só Ao decorrer desse tempo todo Eu comecei a conversar mais com você Um dia desse eu entrei no meu Instagram E algo me emocionou muito O que o meu me marcou numa live Em que ele tava a fazer Mas eu entrei na live E quando eu entrei Ele ficou tão feliz Eu não tava a acreditar que ele tava feliz Por simplesmente eu entrar na live dele E isso me deixou mesmo Muito mais muito feliz Me deixou feliz Ao ponto de eu refletir E ver que Eu dificilmente agradeço pra vocês O carinho que você sente por mim Eu dificilmente venho aqui Gravar pra vocês E falar Meu Muito obrigado A todo mundo que gosta do meu trabalho Muito obrigado A você que Tá sempre aqui A deixar o teu like Muito obrigado A você que Acompanha-me Há bastante tempo E até hoje Tás aqui a me assistir Eu agradeço muito por isso Entrei na live dele Ele ficou espantado Por simplesmente Eu entrar na live dele E aquilo Eu ouvi aquilo E eu me perguntei Por que a gente você tá assim Eu não gravei simplesmente Só pra vocês verem Eu gravei também Pra guardar como memória Mostrar pros meus filhos Futuramente Se calhar Eu falei se calhar Porque não sei se faço filhos Então é isso aí Vou deixar o trecho da live Muito obrigado Fiquem com o vídeo aí Oi Oi Eu vou chorar Eu vou chorar O que que foi? Tudo bem? Tudo bem? Ah Fala aí Fala aí Ah Que isso Muito obrigado Obrigado Eu vou te falar uma coisa Caraca Quem tá assistindo a live Quem não conhece Esse batismo Acabou de vir com o momento Que eu acende a gente pra ele na live Então eu vou estar de um lado Que vai dar dele E eu vou mandar ele Eu tenho um cara Que eu tenho um batista Não sei se é certo Ah tem? Malando Olha me manda DM aí Vamos conversar depois da live Tá bom? Vou gravar um vídeo aqui agora Eu te mandei Eu te mandei um monte de best time É que tem um monte de pessoas A mandarem mensagem Então eu não consigo ver tudo Ei calma Não morre aí Não morre Olha eu tô gravando um vídeo aqui agora Tô gravando um vídeo aqui agora Pro meu canal Então Tô gravando um vídeo Pera aí Ah Piquinha Verdade Faz aparecer Ei não chora Não chore Meu Calma Calma aí Oi Qual o nome dela? Faz questão de comprar uma cama aí pra mim Porque o ano que vem provavelmente estaria aí no Brasil Tá bom? Eu não sou Vamos desligar live Vamos desligar live Não Eu não sou Eu não sou Eu fui obrigado a falar isso Eu fui obrigado Ah Dei conta Dei conta Eu não sou arrombado não Nem eu tô acredita que Tipo A minha presença Traz esse impacto nas pessoas Muito obrigado pelo carinho Obrigado mesmo Vou responder Obrigado a todo mundo Que sentiu um enorme carinho por mim Obrigado a todo mundo que gosta do meu trabalho Obrigado a você que tá sempre aqui Meu Muito obrigado a todo mundo que gostaram do trabalho Até ficou sem palavras quando me enviam mensagem do tipo de carinho Ou não sei o que eu vou responder Porque eu me cobro muito quando vocês me enviam uma mensagem de carinho Eu sempre me pergunto Meu Eu tenho que retribuir Eu tenho que dar sempre algo em troca Mas não sei se vou dar aqui em troca Caralho a ficha que eu realmente influencio muita gente Que eu realmente faço você feliz Que eu realmente alegro teu dia Porque Meu É cada mensagem que eu recebo de carinho Eu recebo mais carinho Eu recebo mais mensagem de carinho do que de ódio E é cada mensagem que eu fico realmente a me perguntar Será que tão me eludir? Será que tão realmente a falar sério? Porque é difícil acreditar que muita mas muita gente sente um grande carinho por isso aqui Tentarei fazer sempre o meu melhor Tentarei sempre a gravar vídeo aqui pra vocês E é isso aí Vai sair vídeo regularmente agora Acabei de acordar agora